É mais uma barreira quebrada no enfrentar da Covid-19. O Brasil superou esta quinta-feira a barreira das 20 mil mortes, depois de se terem verificado 1.188 óbitos em apenas 24 horas, mais 300 mortes do que no dia anterior. Já o número de infectados registrou um aumento de 18.500 casos. Ao todo, contam-se 310.087 testes positivos, com especial incidência para o estado de São Paulo, onde estão perto de um quarto de todos os casos. Os Estados Unidos continuam a tentar travar o avanço da pandemia no país, mas os números não são animadores. Em apenas 24 horas, registaram-se mais 1.447 mortes. Em termos globais, já perderam a vida mais de 94 mil pessoas. Cidadãos infectados são já mais de 1.500.000. Em homenagem a todos os que não resistiram à Covid-19, Donald Trump decidiu colocar a meia-aste as bandeiras de todos os edifícios federais e monumentos nacionais durante três dias. O anúncio foi feito através do Twitter. O surto do novo coronavírus já está a ter impactos graves na sociedade, com um aumento descontrolado do desemprego. Só na semana passada, mais de 2,4 milhões de pessoas pediram subsídio de desemprego. Desde março, o número de cidadãos sem emprego subiu para praticamente 39 milhões. As perspetivas apontam para uma taxa de desemprego a rondar os 25% em junho, o valor mais alto dos últimos 90 anos. O aparecimento de novos casos na China, ainda que de forma muito controlada, já está a ser estudado pelas autoridades, uma vez que não são só os sintomas que são diferentes, como também a evolução da doença parece ter mudado. Segundo a comunidade médica, o período de incubação é mais longo e os pacientes levam mais tempo a recuperar. Ainda assim, a força do vírus parece ter diminuído. Apenas 10% foram casos críticos que necessitaram de acompanhamento hospitalar.